Alegria e a dor, o sentimento não para, pois todo o Vasco... Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco! É, pessoal, o Vasco acertou a contratação aí de mais um jogador. Vamos trazer informações aqui da contratação do Uruguaio Carlos Depena. Também vamos falar aqui da chegada de mais jogadores. O Vasco também está muito perto de anunciar a contratação de um lateral direito. Vamos trazer o nome aqui que vem sendo sondado pelo Vasco. E também a situação do Benjamin lá do River Plate. Será que ele vai vir para o Vasco? Vamos falar disso e muito mais agora para vocês. Mas já deixem aquele like, explode o vídeo de like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco! Bom, pessoal, o Vasco aí acertou a contratação do Uruguaio Carlos Depena. Jogador de 30 anos, meio campista, vindo por empréstimo do Dinamo de Kiev. Chega aí com um contrato até dezembro emprestado pelo clube ucraniano. O jogador que recebeu algumas propostas aí de clubes da Série A, mas optou por jogar no Vasco. Com certeza já tem dedo aí da 777 Parts nesse negócio. Nos negócios que o Vasco está fazendo atualmente com alguns jogadores. Principalmente com ele e também com o Benjamin lá do River Plate. Muito boa a contratação, jogador canhotinho, meia clássico, também pode atuar como atacante. Pode ajudar bastante o Vasco aí nessa temporada. O jogador nessa temporada atuou aí em 23 jogos, sendo eles 16 como titular. Marcou 2 gols e deu 4 assistências. O jogador que atuou aí na última Champions League com a camisa do Dinamo de Kiev. É o novo reforço do Vasco e chega aí obviamente para ser titular absoluto. Acredito eu que deverá jogar o lado do nenê ali no meu campo do Vasco. Tomara que o Vasco consiga encaixar bem porque precisa de mais reforços aí para a temporada. De acordo com o gerente do Vasco aí, o Carlos Brasil, a prioridade do Vasco hoje é contratar um zagueiro. Já que o Luiz Cangá foi embora do Vasco, provavelmente ele deverá ir para o Emelec do Equador. E também aí o Ulisses, né cara, que teve uma contusão gravíssima. Vai ficar alguns meses fora aí parado e o Vasco precisa contratar mais um zagueiro. Não temos nenhum nome ainda em pauta aí, né, não vazou nenhum nome. Assim que tiver informações, vamos trazer aqui no nosso canal. Mas fato é que o Carlos Depena está fechado e é novo reforço do Vasco. Ele é aguardado já segunda-feira no Vasco para fazer exames e ser quem sabe apresentado aí ao longo da próxima semana. Deixa aí nos comentários se te agrada essa contratação. Bom pessoal, uns chegando, outros saindo, né. O Matias Galaza é jogador do Coritiba. O jogador deixa o Vasco e vai para o Coxa por empréstimo de uma temporada até o final do Campeonato Brasileiro. E o Coxa vai ter opção de compra caso queira ficar com o jogador ao término do contrato. Eu achei interessante esse empréstimo. É um jogador que não vinha sendo utilizado. Apesar de ter sido convocado pela seleção do Paraguai, ele não vinha sendo utilizado no Vasco desde o ano passado. É um jogador que caiu muito o seu futebol, até porque ele é jovem, né. Oscila bastante. E eu achei interessante o Vasco emprestar ele para ele pegar experiência. Não porque ele é um péssimo jogador. Muito pelo contrário. Ele tem potencial e precisa aí meio que potencializar essas características aí de qualidade que ele tem para ele conseguir atuar melhor dentro de campo, né. E eu acho que seria interessante mesmo o Vasco fazer esse empréstimo. Vai acontecer sim. Ele vai ser jogador do Coritiba. Vai se juntar o Andrei, né, volante que atuou pelo Vasco aí durante vários anos e está jogando lá no Coritiba. Vai ser a dupla de volantes do Coxa aí no Campeonato Brasileiro. Desejamos sorte aí ao Matias Galazza, que ele desenvolva bem, quem sabe, no próximo ano, se o Coxa não comprar ele, o Vasco consiga poder utilizar ele melhor, né. Que ele venha mais cascudo, que ele venha mais experiente para ajudar o Vasco. O investimento da 777 Partners irá ser para contratações, pagamento de salários e infraestrutura. As dívidas do clube serão pagas com a receita do próprio clube. Os 700 milhões de investimentos não serão apenas usados para pagar dívidas. O dinheiro será usado, como eu disse, para as contratações manter o salário em dia e, claro, a infraestrutura aí dá o melhor possível para os jogadores atuarem bem. A intenção do Vasco é contratar de 6 a 7 reforços ainda para a Série B. As informações trazidas aí pelo canal Atenção Vascaínos dizem que nem todos devem chegar na primeira janela. Nem todos esses 6 a 7 reforços chegarão agora até o próximo dia 12, né, que é quando se encerra aí a janela de transferências aqui para o mercado brasileiro. Há informações que o Vasco já está praticamente fechado com o lateral direito ainda, mas ainda não temos o nome concreto de quem será esse lateral, mas hoje pela manhã surgiu informações que o Vasco demonstrou interesse no lateral Heitor do Internacional, jogador que foi titular em alguns jogos do Inter, mas acabou perdendo muito espaço e vem muito mal, assim como o time todo do Internacional, né. O Internacional está muito mal e, na minha opinião, é um seríssimo candidato a brigar para não cair para a Série B em 2022. E o Heitor vem sendo criticado pelo torcedor colorado e pode, quem sabe, se juntar o seu ex-companheiro no Vasco aí, o Zé Gabriel, que também saiu do Internacional criticado, né. Então, no momento, esse é o único nome que temos informação de que o Vasco teria sondado, teria especulado aí essa possível contratação. Se tiver mais informações, vamos trazer aqui no nosso canal. O atacante Benjamin Royer tem propostas aí do Atlético Paranaense e Cruzeiro, mas a negociação com o Vasco está mais forte por conta da 777 Partners, deve estar por trás desse negócio. Os americanos devem pagar algum valor simbólico ao River Plate para liberar o jogador. Informações trazidas aí pelo canal Tensão Vascaínes. O jogador aí, como eu disse, tem propostas aí do Cruzeiro e do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, sem dúvida nenhuma, é um concorrente fortíssimo, né. Tem uma estrutura boa, é um time bem organizado e atrai, sim, muitos jogadores, principalmente da América do Sul, né. Tem um jogador muito bom lá, que é o Uruguai, o Teran, joga muita bola lá no Atlético Paranaense. É um jogador muito interessante e eles têm como característica sempre tentar contratar jogadores jovens. Só que o projeto aí da 777 Partners teria agradado mais ao empresário do jogador e, quem sabe, até mesmo o próprio jogador, né. O jogador que está de saída do River Plate, não terá o seu contrato renovado. Galera, talvez, de graça, mas pode ser aí que pinte uma grana da 777 Partners antes do término do contrato do jogador para o River Plate dar prioridade para o Vasco, né. O contrato dele se encerra em junho, pode ser que o Vasco tente a contratação dele já agora, né. Porque a janela, como eu disse, se encerra no próximo dia 12 aí de abril e o Vasco tem que correr quanto tempo para contratar jogadores. E pode ser que o argentino seja novo reforço do Vasco também e se junte aí ao Carlos Depena, sendo dois gringos vindo aí ajudar o Vasco, né. Vale ressaltar a incompetência do Carlos Brasil, né, que tentou de tudo trazer jogadores lá da gringa no início da temporada, né. A gente falou inúmeros nomes aqui, a gente falou de diversos jogadores e nenhum deles foi contratado, exceto o Luiz Kangá, que já foi embora, né. E isso aí deixa bem claro como que é fraco o profissional que nós temos hoje no futebol do Vasco. Tanto que a 777 Partners emprestou seus dois scouts lá do Genoa para ajudar o Vasco nessas contratações e eles certamente estão por trás, sim, da chegada do Carlos Depena e do Benjamin Reuser, que deve ser novo reforço do Vasco também aí nos próximos dias. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudação e vai se cair na todos e é nóis. Tchau.